Olá, sejam bem-vindos ao Aprendizap. Hoje a gente tem, como sempre, uma super convidada que faz coisas bem legais na série. É verdade. Então, começando a trazer um pouquinho mais de Canva para o Aprendizap, hoje nós estamos trazendo a professora Uli, lá da Secretaria de Educação de Cuiabá. E olha só, a gente podia fazer muitas coisas, a gente pode pensar muitas coisas com Canva, mas você já pensou em estimular a leitura do seu aluno de ensino infantil utilizando Canva? E mais, né? Lá na escola dela, não é tão simples o uso da internet. Então, ela consegue utilizar tecnologia para incentivar a leitura dos alunos. Infantil. Infantil, ensino fundamental 1, com pouca internet. Quero ver muito isso aí. Então, Aprendizap super especial hoje, daqueles assim para você se inspirar e aplicar com os teus alunos, independente da série que você trabalha. Então, vem para cá, Uli. O pau é seu. Uli, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito animada, porque eu sei que tem muita coisa boa que você veio mostrar para a gente hoje. Então, Uli, olha só, para a gente começar, queria muito que você se apresentasse, falasse um pouco sobre onde você trabalha, quais eram os desafios que fez com que você começasse a utilizar a tecnologia, principalmente o Canva, com os teus alunos. Aproveita esse sorrisão lindo aí que você abriu, para chamar os professores também para utilizarem as tecnologias. Então, o palco é teu. Fala aí, dá o seu recado. Eu que agradeço o convite, gente. Me sinto honrada. Bom, meu nome é Uli Adine, eu tenho 26 anos e estou desde 2021 na rede. E assim, a princípio, a nossa dificuldade, o problema principal foi como é que nós vamos incentivar as crianças à leitura, sendo que elas têm um contato muito grande com tecnologia, celular, computador, televisão, mídias em geral. E a gente precisa. A criança que lê é o adulto que lê. E a gente sabe que a leitura, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Para se usar a tecnologia, você precisa ler. Mas como é que a gente vai transportar essa criança que está presa desse mundo de tecnologia, com jogos, que são super interativos, para um livro? Um livro físico, onde tem imagens, onde tem letrinhas ali, que ele precisa fazer a soma, né? Que a gente brinca que é a soma das letras, para se formar uma palavra. Então, foi criado um projeto, né? A coordenadora da unidade, a gente criou, a gente não tem acesso para os alunos de uma sala de informática, com computadores, à disposição deles. Então, a gente criou esse projeto, a partir da coordenadora, junto com os professores e comigo. E aí, a gente foi e falou assim, tá, beleza, o projeto está ótimo, mas como a gente vai aprender essa criança? E aí, a gente foi para o Canva. No Canva, a gente fez uma ficha de registro, onde o aluno, a gente imprime essa ficha, ele lê a história e ele relata para a gente o que ele aprendeu com a história. Só que a ficha foi criada dentro do Canva. Poderia ser criada no Google Doc, poderia ser criada em outras ferramentas, mas por que lá? Porque também lá no Canva, a gente criou a imagem que representa esse projeto. As duas imagens, na verdade. O nosso projeto se chama Ler e Aprender. E dentro desse projeto, a gente criou uma sala, né? Dentro da escola tem uma sala, que é a sala de leitura. E a Secretaria nossa aqui da Educação fez um projeto para também incentivar a leitura dos nossos estudantes, chamado Cantinho Cuiabano, onde são liberados para os estudantes histórias que são criadas por cidadãos cuiabanos. E aí a gente tem a... Trazendo a cultura, trazendo as tradições da nossa cidade. E aí a gente... Esse projeto deles recebeu o nome de Cantinho Cuiabano. E a gente queria trazer ainda mais as crianças. Então foi feita uma imagem, e essa imagem foi passada para a parede, literalmente, em forma de desenho. Não, é que foi eu que fiz, inclusive. Ah, não, Uli. Mas você fez no desenho? Eu quero ver, eu não estou acreditando, eu quero ver. Você não fez uma adesivagem, você fez no desenho? Não, a gente projetou e fez a mão. Ah, eu quero ver. Foi feita a mão. A gente quer receber imagem disso aí. Depois você se vira, manda para a gente, que o nosso editão vai dar um jeito de colocar essa imagem aqui. Mas vai. Uma coisa que você tinha falado, desculpa te cortar, mas uma coisa que você tinha falado que eu achei super legal, é que nesse desafio que vocês têm, você tinha colocado que os alunos, além desse apelo com o tecnológico, que os alunos também tinham uma certa dificuldade em pegar os livros, às vezes porque estavam empoeirados, porque não sabiam manusear direito. Como é que é isso? Conta um pouquinho disso aí. É, a gente, assim, vamos colocar... Com a educação, a gente trabalha muito com o lúdico, principalmente na fase em que essas crianças entram na escola, elas entram na parte da alfabetização, então elas vão aprender a ler desde o início, conhecer a letra do alfabeto, fazer o nome e tudo mais. Então, crianças de seis anos que entram na unidade, elas vão aprender primeiramente a leitura somente por imagens, né? Então, a gente tem que aprender a ensinar eles a fazer o manuseio desse livro. Não é só passar rapidamente, é passar com cuidado, é olhar a imagem. Isso também é a leitura. Tem gente que fala assim, ah, mas a criança não sabe ler e vai para uma sala de leitura. A imagem também traduz muito. Ela faz uma interpretação e ela passa a contar, ela inventa a história. Não está escrito, não necessariamente ela vai seguir a história que está ali, escrita, só que ela vai criar. E a parte interessante, que é o lúdico com o qual a gente trabalha, que é importante para a criança, porque a partir do momento que ela usa a imaginação, ela se prende à história. Às vezes ela vai ver uma identificação, um exemplo que antigamente não tinha e está surgindo mais, personagens negros, personagens pretos com cabelo cacheado, com pintinha, sardinha, com ruivo, albino, pessoas com as manchinhas no rosto, manchinhas no braço. Então, assim, o diferente está fazendo parte. E aí ela abre o livro e fala assim, sou eu. Tia, sou eu. É eu que estou aqui nesse livro. É sobre mim essa história. Olha, eu gostei daquele personagem, eu quero ser igual. E a gente vai alimentando. E aí quando eu falo que os livros estavam empoeirados, é porque eles estavam abandonados. As crianças não tinham interesse. Não tinha, assim, um espaço. Porque, pensa em vocês, rotina de trabalho é chato, tem hora. Você todo dia fazer a mesma coisa, você está no mesmo lugar, fazer a mesma coisinha. Aí você pega um dia e fala assim, vou fazer uma visita de campo. Você vai todo empolgado, você veste uma roupa bonita para ir para essa visita de campo. É assim que é a sala de leitura para as crianças, entendeu? Que legal. Hoje tem sala de leitura. Gente, eles ficam eufóricos. É uma coisa linda de ver. E assim, é muito bonito. Quando eles chegam no ambiente, é um ambiente que não pode entrar com sapato, porque tem tatame no chão. Então eles sentem mais à vontade. Porque a gente quer mostrar para eles que a leitura não tem que ser algo chato. Não tem que ser algo, assim, obrigatório. Não tem que ser algo, assim, que saco, vou ter que ir para a sala de leitura. Não, é alegria, é um ambiente alegre. Os livros foram separados por cor. Então, assim, a gente chama de prateleiras arco-íris. Então eles identificam até para eles conseguirem organizar esses livros depois. E tudo isso foi um processo que a gente foi fazendo pelo Canva no sentido de visualizar essa sala. Então, assim, eles não, diretamente, eles não utilizam o Canva, mas a gente, pelo Canva, conseguiu repassar para eles esse ambiente. Então, assim, é um ambiente mega colorido, mega confortável. Eles sentam no chão, tem almofadas para eles encostarem, pegarem o livro. Eles devolvem no mesmo lugar. Porque, por exemplo, peguei um livro azul. Eu vou devolver para a partilheira azul. Então, assim, a criança, mesmo não sabendo ler, ela consegue ter esse contato. E é muito legal. Entendeu? Mas vamos tentar focar mais a parte do Canva. Que é para os professores que estão vendo. Eles terem mais ideias, porque eles podem fazer isso dentro de sala de aula. Mas se você já deu um monte de ideias, deixa eu te falar uma coisa, eu trabalho com educação, eu nem vou falar quanto tempo aqui, porque talvez fique... Mais do que você tem de idade. É, muito mais do que você tem de idade. Mas, deixa eu te falar, já participei de N situações, eu nunca vi uma biblioteca, um cantinho de leitura, que fosse organizado por cores. Então, assim, só essa informação já está trazendo um insight novo aqui para os nossos professores, para quem está nos assistindo. Por quê? Porque é muito lógico isso. As crianças vão ter uma moda, vão ter uma forma de organizar os livros que elas conseguem organizar. Se você colocar em ordem alfabética ou qualquer outra organização, elas não vão fazer. Então, fantástico. Só para mim, só essa sacada já matou aí muito. Mas vamos lá, vai para o Canva. Mas vamos mostrar, ele mostra aí sua tela, compartilha a tela e mostra para a gente aí como é que foi esse projeto, como é que você fez no Canva esse projeto acontecer. E eu estou curioso para ver essa marca. Primeiramente eu vou mostrar... Eu já vou mostrar primeiramente o que está feito e depois a gente vai recriar junto para vocês terem a facilidade que é de montar uma imagem onde você pode compartilhar com o seu estudante, compartilhar com a comunidade escolar também, que é importante, né? Para a comunidade saber o que está sendo passado para esses estudantes dentro da unidade. Ó, essa aqui é a imagem do cantinho cuiabano. Essa imagem foi montada aqui dentro do Canva e por um projetor foi transferida para a parede. Ah, e você desenhou em cima do projetor? Isso. Uau! Aí aqui a gente trouxe elementos que as crianças conhecem e tem no nosso cuiabá. O sol aqui é muito grande, né? A gente fala que é um sol para cada um. A capivara é um animal que eles têm bastante contato porque alguns parques têm elas, né? Então, eles têm contato. A arara é um animal que a gente consegue ver sobrevoando a cidade. Árvore é o que mais tem em quintal cuiabano. E essas frutas, que é a manga e o caju, são as principais frutas, né? A gente fala que está na época do caju e na época da manga. A gente brinca que as crianças trazem de lanche, assim. Então, são coisas que estão no cotidiano delas e que aproximam elas da sala de leitura. Você vê que está bem infantil, né? Mas isso eu tenho de tantas crianças de seis anos que estão entrando na educação infantil ou das crianças que estão saindo, que são as crianças do quinto ano. Que aí elas vão para o próximo ano já vão para o ensino fundamental 2 e aí elas meio que abandonam a gente. Mas, assim, agrada aos olhos, né? É um olho colorido. Por que algo colorido para criança? Você tem que chamar atenção. Você tem que prender a atenção, né? E isso aqui a gente chama de comunicação visual. A comunicação visual tem que falar com a criança. Tem que falar com o seu público-alvo. Se eu colocar isso aqui para adultos, eles podem até achar bonito. Mas não vai prender tanto, né? Vai fazer Ah, é só um desenho infantil. Não me prende a atenção. Agora, para a criança que é o meu público-alvo, chama atenção. E eles gostam. Eles vão lá. Eles passam a mão no desenho. Eles comentam sobre o desenho. Eles querem saber a história em relação ao desenho. Então, assim, a gente pode, a partir do desenho, pegar livros sobre a arara, livros sobre a capivara, sobre... Eu já quero saber o que ele está pescando aí, cara. Tente. Como dizem os tuyandãos. Mas tá. Aí aqui, eu não sei se eu consigo já transferir. Estão vendo aí? Sim. Essa aqui é a ficha de registro. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, esse logo aqui foi criado dentro do Canva também. É o nome do nosso projeto. Projeto de leitura, ler e aprender no nome da nossa unidade. Coisa básica. É aquela coisa assim, você bate o olho, você sabe o nome do projeto, que você sabe de onde veio e você remete ao que está sendo. Livro, um óculos. Eu preciso de um óculos para leitura, eu preciso aprender, eu vou escrever meu próprio livro, a partir da leitura eu vou escrever meu Instagram e por aí vai. Aí aqui a gente tem a identificação desse estudante que está fazendo essa leitura, a turma, o nome da professora, o nome do livro, o autor. Isso aqui, a gente ensina o estudante a conhecer um pouco mais o livro. Não é só abrir e ler, ele tem que saber o nome, ele tem que saber o autor, de onde veio esse autor, para não passar nada em branco. E aí, a gente pede um pequeno resumo, né? Fala, ó, o que você aprendeu, o que você gostou, o que você gostaria de mudar nessa história? Conta para a gente. Contou? Maravilha, você gostou dessa história, muito bom. Bora fazer um desenho? Por que o desenho? Lembra do lúdico? A gente tem que trabalhar esse lúdico com a teça. Então, a gente remete ao lúdico aqui. E aqui, a gente só colocou uma data, porque dentro da escola a gente tem um projeto onde a gente apresenta essas fichas, né? Então, assim, todas as crianças vão ver a ficha dos colegas, vão compartilhar. Esse material é impresso, Eu vou apresentar para vocês, rápido. Bora? Esse material é impresso para os alunos. Para os alunos. Eles levam para casa, junto com essa mala, aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Mas eu acho que foi muito difícil fazer isso. Não foi, não. Não foi, não. Dá para eu mostrar rapidinho para vocês como faz uma ficha. Só acredito vendo. Olha, esse é o nosso projeto. Que legal. O cronograma de horário. Aqui está as nossas fichas. Olha aí, o Google Docs, a outra ficha. Canva, tudo associado. Tudo associado, exatamente. Aqui é só uma instrução para os pais, do que o aluno está fazendo, qual que é a ideia, para ajudar justamente para aquelas crianças que ainda não sabem ler. Então, assim, para ter uma interação também com a família. Então, esse projeto, ele não abraça somente o estudante. Ele abraça também a família. Essa ficha que eu mostrei para vocês, ela vai dentro dessa maletinha aqui, ó. Essa maletinha vai o livro e a ficha. E essa criança leva para casa. Né? E aí, ela leva para casa. Então, assim, é uma felicidade quando ela é sorteada dentro da sala para levar esse livro para casa. Né? E aí, dentro vai o livro que ela escolheu, mais aquela ficha que eu apresentei para vocês. E um pouco, já que quem estava curiosa, aqui, ó, essa é um pouco da nossa sala. e tá aqui para vocês verem. Aqui fica o desenho, tá vendo que ele tá na parede? E aqui já começa a prateleira com os livros. Ela é toda feita, a gente colocou tatames no chão para que eles possam sentar, aí tem as almofadas aqui. E aí, a gente faz dessa maneira com os estudantes. A gente chama eles e eles se espalham nesse ambiente aqui. A maioria gosta de ficar nesse cantinho por conta do desenho. Mas a gente tenta organizar todo mundo para que ninguém fique apertado. Que show. Ó, essa aqui é o logo aqui dentro. E aí, eu fiz ele de outras maneiras. executando quadrado, redondo, uma borda diferente. E você vê que eu tô usando uma única página, né? Eu não preciso mudar, fazer páginas separadas. É como se fosse no Google Doc que eu vou acrescentar uma página e fazer o projeto. E aí você mudou só usando as formas, né? Você foi variando as logos usando as formas do Canva. Exatamente. Essa aqui foi para fazer a identificação da escola. Hoje, a gente utiliza bastante esse logo, essa imagem, para colocar, ó, foi a escola que fez. Entendeu? Agora, vamos criar alguns minutos. Vocês têm alguma dúvida? Não, quero ver. Queria que você mostrasse para os professores aí a facilidade ou, enfim, como é que você faz para criar esses elementos. E assim, uma das coisas que eu percebi, e aí, me corrija se eu estiver errado, vocês fizeram um projeto prático, né? Vocês fizeram um projeto que ele é execuível nas condições que vocês têm e principalmente para o público que vocês têm. Então, assim, eu vejo isso com ótimos olhos porque, às vezes, a gente pensa em projeto como uma coisa muito complexa. E projeto, na verdade, é a aplicação, é aquilo que dá certo para o momento certo, para o público certo e para atingir o objetivo que você tem. Então, assim, eu vi que vocês construíram desde fichas a material de explicação para a família para atingir o objetivo que é fazer com que os teus estudantes leiam. Então, fantástico, parabéns, parabéns, muito legal. É porque, infelizmente, na nossa escola não tem o acesso à tecnologia, não tem uma sala de informática onde a gente poderia até ficando até melhor a função do clove, por exemplo. Para quem não sabe, o Canva, ele pode ser aberto em uma sala de aula aqui dentro. Onde os professores podem... Assunto para a Uli no próximo programa. Já vai ter uma continuação. Já vai ter Uli 2 a continuação. gente, ó, vou mostrar, ó, eu mostrei para vocês o cantinho Cuiabano, a ficha de identificação, a ficha de registro, projeto e tudo mais. No Canva, tudo que você cria, fica aqui, Designs Recettes. Tá vendo? Todas essas aqui, eu acabei de abrir e mostrar para vocês. Não é difícil de achar, tá? É só abrir e vai estar aqui. E tem detalhe, ele tem uma facilidade de, assim, acabou a energia, acabou a internet, fica calmo, que ele vai salvar o seu presente, não vai estar tudo perdido, tá? Essa é a facilidade da nuvem, né? É um aplicativo assim como o Google que roda na nuvem e tem todas as facilidades que a gente já está acostumado em relação ao Google. Isso. E a facilidade que ele tem também é que, assim, ah, eu quero ter uma interação com os meus alunos numa rede social, o Instagram, que hoje está bombando aí. É, ele tem, ó, aqui em cima está escrito redes sociais. Aqui você encontra o quadro no formato para uma publicação no feed, uma publicação no history, dá para fazer reels, e assim, é usar a imaginação. Só que lembrando que o Canva, ele não é a ferramenta principal do seu projeto, ele é uma ferramenta de auxílio. Nele, você vai dar literalmente as caras do seu projeto, você vai escrever o seu projeto, eu preciso de uma identificação, é a cor, a comunicação visual. O meu aluno, a comunidade, ou meu cliente, ele vai bater o olho e vai falar assim, cara, eu quero isso, eu quero saber o que é, eu quero me entender nesse negócio aqui que está me chamando eu cliquei em redes sociais aqui em cima, ó, e aí, está aqui, design, design em branco, clica nele, ele vai abrir a página para você, literalmente, quadrado em branco, vocês estão vendo aí? Sim, sim. E eu não tenho trabalho de configurar a página porque eu já escolhi para o Instagram, então ele já configurou para mim o tamanho da página correto. E detalhe, não tem nada de custo, tá? 0800, uma professora que adora isso. Gente, aqui, ele abre essa aba aqui do lado e ele te apresenta modelos. Você pode pesquisar modelos e se inspirar em cima deles. Vou colocar aqui, leitura. Ó, olha o tanto de ideias. Ele vai te apresentando essas ideias que você pode usar, tá? Lembrando que assim, esse da Coroa é pago, mas tem muitas opções gratuitas. É, e o da Coroa é pago, o da Coroa é pago, mas nada impede que você se inspire nesse da Coroa e monte o seu, né? Exatamente, exatamente. Ó, achei esse aqui, cliquei nele, gostei da estrutura. É dinâmico, é colorido, é lúdico, vai chamar a atenção do meu estudante. Mas eu não gostaria que ficasse ler e viajar sem sair do lugar nessa cor roxa. Vou clicar em cima dele e vou, nesse azinho com o traço baixo, eu posso mudar a cor. e aí você usa, ó, mudei para o vermelho. Quero destacar só a palavra ler. Pronto. Sabe, ah, eu não quero esse aqui, esse mundo, esse tudo, esse, esse, esse planetinho aqui, não quero. Exclui. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Vamos então. Ó, não gostei desse bichinho amarelo. É, a lixeira é excluir. Não gostei do bichinho amarelo, vou tirar o bichinho amarelo. Poxa, mas ficou vazio, meu poxa. Vem elementos aqui na lateral, ó, e coloca assim, leitura. Vai aparecer para você elementos gráficos, fotos, vídeos, áudios relacionados ao conteúdo que você quer. Eu quero dar continuidade ao que eu estou fazendo de forma lúdica. Então, eu vou entrar em elementos gráficos. Vamos ver o que que está me apresentando. Lembrando da coroa, né, eu não posso usar no momento, porque não é pago, eu quero 0800. Esses livros aí estão bem bonitos, ó. Eles estão bem bonitos. Faz sentido para colocar bem aqui. Talvez esse tamanho não, talvez coloquei um tamanho menor. Você vai aumentando ou diminuindo nessa boninha aqui do lado, igual eu estou fazendo. Posso aumentar e posso diminuir. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vou procurar mais, vou ver se tem mais coro que eu posso estar fazendo aqui. Ó, achei livre e colorido. Acho mais interessante que o post inicial está colorido. Então, eu venho aqui no anterior, eu expulgo ele e coloco o meu colorido aqui no cantinho. Aí, você pergunta para mim, vai demorar quanto tempo para esse negócio ficar pronto? Porque eu preciso, hoje em dia, todos os 3 minutos. Eu preciso passar rápido, eu preciso agilidade, não dá para me dar uma hora montando o post. Vai dar sua necessidade, né? Você tem algo com mais detalhes, você vai demandar mais tempo. E conforme você vai usando o Canva, você vai ficando mais rápido. É igual a gente que vai prender algo. Aquele jeito, no começo, parece que é um bicho de sete cabeça, ele vai conseguir olhar todos juntos, tocar marcha, dar seta, olhar para frente. E aí, com o tempo, você faz de forma automática e pode ser muito mais rápido. Então, o Canva pega a mesma linha. Quanto mais você quiser, mais rápido você vai ficar para fazer e vai fazer com mais perfeição. E assim, aqui tem uma infinidade de possibilidades que você tem. aqui eu peguei um pronto e só tirei dois bichinhos e um recupido. E se você quiser, agora, para você utilizar ele em algum lugar, o que você faz? Você exporta ele? Você faz download? Como é que você trabalha agora? Você tem a sua arte... Ah, você tem o compartilhar. Se você clica em compartilhar, você tem como... Baixar ele. Aqui, ó. Eu posso vir aqui e baixar, ó. Ou eu posso já, se eu tiver logado no Instagram no meu computador, eu posso já publicar diretamente no meu Instagram. Uau, legal. Ele já reconheceu que você fez alguma coisa para o Instagram e já está te dando a possibilidade. Show! A integração disso aí é fantástico. é muito bom e facilita a vida, né? Porque no caso aqui eu não estou no meu Instagram logado no computador, então eu teria que baixar, logar depois para poder publicar depois, né? Então assim, demanda mais tempo e para a gente que trabalhou rápido, ele já reconhece que facilita, né? E você já consegue inclusive agendar para ele publicar no Instagram, é isso? Sim, só que aí é que tá, esse é um serviço que é pago. Ah, essa parte do agendamento é pago, ok, legal, legal. É a coroa, a coroa, a coroa sempre. É a coroa. Maravilhoso, Uli, muito obrigada. Adorei, já temos uma introdução de Canva aqui para o professor que ainda não sabe utilizar, tem um ponto de partida aí de como é que eu insiro alguns elementos, como é que eu escolho a minha arte modelo de arte já pronto no Canva apresentado por Uli. Show. E aí assim, a parte mais legal é que o contexto é que é rico, né? Porque a ferramenta é simples, como a Uli mostrou ali, vocês podem realmente construir coisas muito legais de forma muito rápida porque você tem... projetos bem elaborados com simplicidade. Só que o contexto é o mais importante, o contexto que é o teu objetivo pedagógico que está ali por trás. A ferramenta é detalhe e o Uli mostrou para a gente que o Canva encaixa trazendo essa cor, trazendo essa mobilidade aí de imagens, de elementos prontos, mas o mais legal é que isso tudo está a serviço realmente da educação, né, Célia? Assim, de como o teu aluno vai enxergar isso. Na verdade, acho que o maior recado que você deu, Uli, aí me corrija se eu estiver errado, tá? Mas é que você é uma grande vendedora para os teus alunos, né? Você traz os teus alunos para o teu lado, assim, seduzindo eles com as imagens que o Canva produz. Muito legal. com o que eles gostam, né? É, e com o que eles gostam atualmente. Olhar do usuário, muito design thinking, né, que você vai entender o usuário e vai aplicar aquilo que o usuário gostaria para resolver um problema que você tem na educação. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ter o olhar, né, a gente tem que ter o olhar do que, do olhar da criança mesmo, né, o que vai chamar a atenção, o que eu posso utilizar dentro das tecnologias porque eles estão inseridos nesse meio. Então, não tem como tirar 100% deles a tecnologia porque é algo do cotidiano, não dá, né, então, assim, eu tenho que escolher ferramentas e eu vender, de certa forma, é um jeito prático de ser feito, né, eu preciso gerar uma necessidade no meu aluno para que ele compre o meu produto e o meu produto é a leitura, o meu produto é fazer com que ele entenda que ler um livro não vai deixar ele ficar atrasado, ele não vai ser uma pessoa chata porque ele está pegando um livro, não, muito pelo contrário, ele vai se divertir tanto quanto jogando um videogame, talvez, né, dependendo da história que ele escolher para ler. Então, assim, a gente tem de tudo um pouco, né, lógico que sempre vai ter uma criança que vai demorar um pouco mais para adaptar, vai ter aquela criança que vai chegar e falar assim, ti, eu quero ir de novo, ir de novo, e de novo, e você tem que, calma, é um dia na semana, tem outras crianças para ir, então, assim, a gente vai adaptando conforme a necessidade do estudante, mas é interessante fazer de acordo com a faixa etária, né, isso dá para ser aplicado também para crianças de ensino médio, para crianças adultos da faculdade, né, porque, querendo ou não, a faixa etária que eu atendo ainda não tem um celular próprio, mas a partir do ensino médio, que a maioria já tem um celular, vixe, você passa o trabalho e fala assim, meu filho, faça, crie, imagine, e jogue para o mundo, entendeu, e você, aguçar essa criatividade no estudante é muito bom, é muito bom. Com certeza. Show, Uli, obrigado, obrigado pelo teu exemplo e obrigado pela forma como você apresentou, simples, direta, objetiva e muito embasada, que é a parte mais legal. Muito obrigado. Selly, e aí, nossos professores dão conta de fazer essa parte toda? quem ainda não está utilizando Canva, nos chama, conversa com a nossa equipe, nós fazemos a implantação para vocês dentro das secretarias, dentro das escolas, porque, como o Uli falou, o Canva para professor não tem custo. E se se inspirou na história de Uli, venha para cá também contar o que você faz utilizando as ferramentas do Google, utilizando Canva, utilizando tecnologia, né? Uli captou muito bem a ideia do aprendizá, porque é mostrar o que está fazendo e como está fazendo para que todos saiam daqui sabendo pelo menos utilizar um pouquinho da ferramenta apresentada. Muito obrigada, nos vemos no próximo aprendizá. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau.